Bom dia, minha gente do canal Receitas e Dicas da Lene. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, maravilhoso, né? Começando mais uma semana aí, graças a Deus. Espero que a sua semana seja maravilhosa, como a minha vai ser, em nome de Jesus. Quero deixar um beijão aqui para todos vocês e dizer que eu sou muito grata, muito grata por cada um que faz parte aqui do meu canal, tá, gente? Você que não é inscrito ainda, já se inscreve, tá? E você que já é inscrito, deixa seu like, compartilha meus vídeos, gente, não pule o anúncio dos meus vídeos, porque eu tô aqui na batalha ainda, esperando a meta do YouTube para eu receber o meu primeiro pagamento aqui. Então, eu conto com você, conto com a sua ajuda, tá bom? Meus amores, já tô aqui, ó, toda pintada, com esse bicão pintado, ajeitando aqui os cílios para ficar mais linda, olha que charme, é essa gatinha aqui. E é isso, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia!